A-A-A-Feloz Eu tenho tanta saudade A-A-Feloz Mais um sucesso em primeira mão Do nosso terceiro CD Que tá chegando aí Especial pra todos vocês Vambora! Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão A-A-Feloz Que alegria gostosa! Valeu! Você é o quê? Você Você é embaixo Terceiro CD A-A-A-Feloz Em primeira mão pra você! Sonho Sonho Vocês vão ouvir agora de primeira mão É a primeira vez que a gente vai fazer Nosso novo sucesso Não me diga adeus! A-A-Feloz Sabe, te amo Sabe, te amo Não me diga adeus Por favor, meu bem O que sinto é puro e verdadeiro Sabe, te amo Não me diga adeus Por favor, meu bem O que sinto é puro e verdadeiro Sabe, te amo Sabe, te amo Eu te quero E estão aí Estão aí querendo convencer O seu amor A voltar pra ela Mostrando que a outra Não tá com nada Vambora, melóis A-A-Feloz